E fala galera, é tudo beleza com vocês? Tô gravando esse vídeo daqui para mostrar, como eu havia prometido para vocês, o adaptador Redragon, vou explicar ele aqui, vou mostrar a embalagem dele, e isso, entendeu? Então, bora! Tá, primeiro de tudo, eu vou desplugar ele daqui do Xbox, deixa eu tirar ele aqui do teclado e mouse, pronto, tirei, então, agora ele está aqui, vou mostrar ele para vocês. Pronto, estou aqui, aqui é o adaptador, não sei se vai aparecer assim para vocês, é, seguinte, ele vem aqui com o cabinho dele, tipo C, ó, tal, deixa eu desplugar aqui dele, despluguei, aí é tipo C, deixa eu tentar focar aqui com a câmera, aí é tipo C, Deixa eu mostrar aqui de perto ele, ó, aqui temos a entrada do teclado, que você vai plugar nele, e aqui é a entrada do mouse, nele assim, ó, e aqui de resto ele vem com três encaixes, esse daqui é onde eu despluguei a entrada dele, que você vai conectar no Xbox, e aqui é o cabo USB de dados, que você vai conectar no seu controle. É, o Red Dragon, ele vem com o Chip Katana, é, ele que vai fazer a conversão do teclado e mouse, pro controle, né, pro Xbox na real, com consoles e tal, é, ele vem com um design muito bonito, futurista, é, mais moderno e tal, essas luzes daqui acendem, é, isso daqui acende, a logo da Red Dragon acende também, Então, cara, é, ele é um, é um adaptador muito bom, sabe, é, ele compara até o Mac Shooter, ele é muito parecido com o Mac Shooter, mas a diferença é que o Mac Shooter tem atalhos, atalhos de, de configurar ele pelo próprio teclado. Os dois comem pixels, é, não é tão evidente assim, é muito difícil de você perceber, no vídeo passado eu falei que ele não come a pixel, mas ele come, mas é muito pouco, é igual o Mac Shooter, Mac Shooter também come pixel, mas é, só você ter o DPI certo e ter a sensibilidade certa. É, essa daqui é a caixa dele, deixa eu mostrá-la aqui, é, é mais assim, ó, mostrando aqui, Red Dragon, a logo da Red Dragon e tal, é, aqui vem com os lacros dele, e aqui vem atrás dele mostrando. Ele não vem com o manual, não vem com o manual, é uma coisa que eu senti falta, é, aqui que vem o cabinho dele, aqui vem o, o, o adaptador, e, segunda coisa que eu tenho que falar, é, ele é muito barato, ele é um adaptador barato, que, muito mais barato que o Mac Shooter, e, é isso, ele tá na faixa de 150, 180, no máximo, no máximo mesmo, uns 200 reais, depende da loja, é, é, ele não tem delay, não tem nenhum delay, nenhum tipo de delay, e, é isso, e também é a única forma de configurar ele pelo, pelo computador, ou, pelo notebook, você vai baixar o software dele, e, nele mesmo, você vai fazer o, as teclas do teclado que você quer. Eu vou gravar um próximo vídeo aí também, mostrando, é, como que, como que configura e tal, e também como, qual é a minha configuração de teclado, pra me jogar em 6 e pra vocês verem aí também, sabe? Mas, tirando tudo isso, é um adaptador muito bom, eu vi muita gente falando mal dele, por, por mais que eu falo o preço dele, sabe? Tipo assim, as pessoas acham que só porque é barato é ruim, mas não, é um adaptador que me surpreendeu muito, sabe? Me surpreendeu demais, mas é só isso que eu tenho pra falar mesmo, sabe? É, 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 é só, esse foi o vídeo aqui, pessoal, vou gravar um próximo vídeo aí, demonstrando, jogando e tal, fazendo os bagulhetes, tá ligado? Então, esse foi o vídeo, muito obrigado por vocês assistirem, e tchau!